Alô pessoal do canal, bom dia, tudo bem? Vim aqui hoje passar uma dica rápida para quem trabalha com MDF, tem a tupiazinha, eu tenho a 3709 da Maquita, uma dicazinha rápida aqui que eu me deparei com uma situação e eu acho que muitas pessoas podem passar por isso e uma dicazinha que eu uso e dá certo. Estou fabricando aqui um armário e ele tem umas peças maiores, aqui tem uma peça de 2,40 por quase 60, 59 e para eu colocar essa peça sozinho na escadrejadeira e para refilar e para fazer o trabalho fica um pouco complicado, certo? Mas eu fiz o pré-corte com a circular manual, certo? E o corte, para quem gosta de um serviço muito caprichado, o corte não fica tão perfeito. Você pode ver que aqui o corte está perfeitinho. E uma outra situação, eu estou com essa peça aqui já usinada, prontinha para ser fitada, é uma lateral de armário, quando eu fui conferir essa outra peça, essa peça aqui está com 2 milímetros maiores, certo? Então aqui, essa peça está no tamanho e essa aqui está com 2 milímetros maiores. Isso é uma lateral, isso é uma lateral, então eu preciso igualar essa peça. Como eu mencionei antes, fica meio complicado levar uma peça dessa na escadrejadeira porque eu estou sozinho, por falta de espaço e tudo mais. Tem gente que nem tem escadrejadeira. Então eu vou passar uma dica importante, simples demais, tupi iluminadora Makita, 3709, tem vídeo dela no canal, a base que vem com a própria tupi, fresinha também que vem com a própria tupi. Olha, cara, essa maquininha é fantástica. Olha só, tanto para você usinar e igualar uma peça, quanto para você dar o acabamento. Às vezes o estourado, que você quer usar a face que vem de fábrica, você quer dar uma laminada ali para ele ficar perfeito. Então vamos lá. Já está devidamente regulado, não vou mostrar regular isso daqui porque vai alongar muito o vídeo. Então já está devidamente regulado. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar também o rebaixo para pôr o fundo. O fundo de gaveta, o fundo desse armário aqui. Eu vou mostrar fazendo esse rebaixo com essa tupi. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tem que ter atenção, pessoal, com essa fresa na entrada da peça, na entrada e na saída. Você tem que pôr a mão aqui e ter a mão muito boa para você entrar, para ficar perfeito. Certo? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Que perfeição que fica. Cara, fica ótimo. Só vim com a fita e 100%. Vou passar mais uma vez. Está tirando um milímetro, mais ou menos, um milímetro aqui. Olha só. Que acabamento perfeito. O quitamento aqui fica show de bola. Daqui a pouco eu vou estar mostrando o rebaixo para o fundo de gaveta. E também, no caso aqui, vai ser um rebaixo para o MDF de 6mm que vai no fundo desse armário. Vou estar mostrando fazendo com essa mesma fresa, com essa mesma tupi. Está ok, pessoal? Vou estar mostrando aqui como que faz esse rebaixo aqui. Para fundo de gaveta, para você colocar nas costas de um armário, do móvel, sei lá, para você colocar o MDF de 6mm. Olha aqui. Está vendo? Esse aqui é um pedaço que já tem pronto. É isso aí que nós vamos fazer. Está aqui o MDF. Vamos fazer nessa lateral de armário aqui. E nós vamos passar passo aqui. Primeiro, a minha tupi já tem uma marcação que eu fiz aqui, não sei se consegue focar, que é a regular, justamente, daquele fundo lá. Para toda vez não gastar de eu ficar procurando onde eu coloco isso daqui e tal. Eu já chego e já sei onde que é a regular para o MDF de 6mm que eu uso nos fundos de gaveta. Eu faço na ceia circular, faço mais até na ceia circular, mas em algumas fações eu uso a tupi. Eu faço em duas passadas, porque em uma passada só até faz, mas fica umas rebarbazinhas para trás. Então eu prefiro fazer em duas passadas, até mesmo para não forçar tanto a máquina. Então aqui, está o risco aqui, que é o limite que eu uso para colocar o MDF de 6mm. E a profundidade, a profundidade você pode até regular. Aqui eu deixo uma sobrinha relativa aqui, em torno de uns 3mm mais ou menos. E é isso aí. Está vendo? Então vamos lá. Vou fazer a primeira passada, vou gravar a primeira passada e depois vou gravar a passada final. E vou mostrar para vocês o resultado. Ok? Vamos começar de lá. Peça grande, pessoal. Como eu comentei, como essa fresa aqui, tem que ter um cuidado na hora de entrar com ela no MDF. Você tem que firmar aqui, porque senão ela entra com menos, desigual. E na saída também você firma a mão do outro lado e com a mão de leve você consegue fazer um trabalho bacana. Tá? Vamos lá então. Como eu mostrei antes, eu já fiz a primeira passada. Agora a segunda passada. Simplesmente pego a guia e trago até essa marcação que eu tenho aqui já. Já pronta. De regulagem. Aperto aqui. Prontinho para a segunda passada. Beleza? É a passada que deixa o acabamento final. Na entrada aqui, dá uma firmadinha para a tupi entrar, não comer mais do que o necessário. E na saída lá, firmar o contrário também para não acontecer a mesma coisa. Vamos lá para a passada final aqui. Como eu falei, aquele cuidado aqui no finalzinho, para o cantinho ficar perfeito. Senão a fresa ela entra aqui. Para a gente testar se ficou bacana. Olha só, pessoal. Que trabalho que vai ficar caprichoso no final. Vai ficar muito bacana. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma amostra do MDF de 6. O fundo do nosso armário vai estar aí. Fica muito bacana. Dá um toque especial ao seu trabalho. E como você pode reparar, olha o acabamento que essa fresa deixa. Essa máquina é muito boa. Não só a 3709. Tem a da Bosch, que é uma máquina muito boa. A Maxiva tem. Nunca tive oportunidade de testar. Mas dizem que é uma maquininha bacana. E a Iesco também é boa. Mas eu tenho, né? Posso falar da Maquita. Que é uma máquina excepcional. Tem uma tupi de coluna Black & Dec também que faz esse trabalho aqui. Mas ela é uma máquina mais pesada. O ideal é essa maquininha aí mesmo. Muito bacana, pessoal. O serviço fica outro nível. Um fundo de armário ou um fundo de gaveta feito dessa forma. Fica muito bacana. Certinho, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário aí. Que a gente vai estar gravando mais vídeos para o pessoal ver. Tá ok? Obrigado.